Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3, procedimentos especiais, capítulo 1, da ação de consignação em pagamento. Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Para primeiro, tratando-se de obrigação e dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Parágrafo segundo, decorrido o prazo do parágrafo primeiro, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da quantia, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo terceiro, ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Parágrafo quarto, não proposta a ação, no prazo do parágrafo terceiro, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Artigo 540, requerer-se-á a consignação do lugar do pagamento, cessando, para o devedor, a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Artigo 541, tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até cinco dias contados da data do expectivo vencimento. Artigo 542, na petição inicial, o autor requererá Inciso 1, o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de cinco dias contados do deferimento ressalvado a depósito do artigo 539, parágrafo terceiro. Inciso 2, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único, não realizado o depósito, no prazo do inciso 1, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 543, se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha coberta o credor, será este citado para exercer o direito dentro de cinco dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Artigo 544, na contestação, o réu só poderá alegar que Inciso 1, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Inciso 2, foi justa a recusa. Inciso 3, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Inciso 4, o depósito não é integral. Paráfro único, no caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Artigo 545, alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em dez dias, salvo se corresponder à prestação curva inadimplemento, acarrete a rescisão do contrato. Paráfro primeiro, no caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Paráfro segundo, a sentença concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido, e valerá, como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após a liquidação, se necessário. Artigo 546, julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários de advocatícios. Paráfro único, proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Artigo 547, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para aprovarem o seu direito. Artigo 548, no caso do artigo 547, inciso 1, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Inciso 2, comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Inciso 3, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado depósito extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, ao observar o procedimento comum. Artigo 549, aplica-se procedimento estabelecido neste capítulo, no que couber ao resgate do aforamento. 548, no caso do artigo 547, inciso 1, não diriais esse trago e deve ser tão